Olá amigos, sejam muito bem-vindos aqui na linha de contato e estamos aqui contando com você para nos ajudar a produzir conteúdos melhores. Para isso é só você se inscrever em nosso canal no YouTube, seguir nosso canal no Dailymotion e seguir também a nossa página no Facebook. E as coisas realmente não parecem estar andando bem para as tripulações encarregadas de operarem os blindados ocidentais que foram fornecidos à Ucrânia pelos seus aliados. Temos visto diversas matérias da mídia relatando a destruição de tanques pesados Leopard 1 e 2 e de veículos de combate de infantaria Bradley e já tivemos até mesmo a informação de que os ucranianos retiraram os blindados alemães Leopard 2 da linha de frente e os implantaram na retaguarda. Alguns dizem que os Leopard 2 foram recuados para serem poupados para uma próxima fase da contra-ofensiva. Outros dizem que esse recuo se deu devido ao choque inicial de ver alguns destes blindados destruídos e até mesmo capturado intacto, como vimos em um vídeo divulgado pelo Ministério da Defesa da Rússia. De acordo com a revista Military Watch Magazine, aproximadamente um terço dos blindados Bradley que a Ucrânia havia recebido até o início da contra-ofensiva foram destruídos. Segundo o jornal New York Times, em apenas duas semanas de contra-ofensiva, a 47ª Brigada Mecanizada da Ucrânia, que havia sido treinada por países da OTAN como uma força de elite, perdeu em combate 30% de todos os seus blindados Bradley. Os helicópteros de ataque russos, em especial o helicóptero Ka-52, empregando os mísseis antitanque Vickers, foram destacados pelos especialistas como os grandes vilões dos blindados ucranianos. Um outro tanque pesado recebido pelos ucranianos, o britânico Challenger 2, por enquanto, parece estar sendo mantido na retaguarda, pois apesar de relatos sem confirmação de que pelo menos uma unidade desse tanque foi vista próximo da linha de frente, não se tem nenhuma notícia de que ele já tenha entrado em combate. Enquanto isso, o presidente russo Vladimir Putin disse no domingo, dia 23 de julho de 2023, que as forças russas haviam destruído uma quantidade recorde de blindados ocidentais em um período de apenas 24 horas, compreendidas entre sábado, dia 22, e domingo, dia 23 de julho. Segundo Putin, nesse período foram destruídos 20 veículos de combate de infantaria Bradley e mais 15 tanques pesados Leopard. O presidente russo disse que suas forças nunca haviam destruído tantos blindados em um único dia. Disse que isso aconteceu porque as forças russas enfrentaram tropas ucranianas que estavam equipadas apenas com blindados fornecidos pelos parceiros da OTAN. E, mais uma vez, o presidente Putin disse que a contra-ofensiva ucraniana é um fracasso. Pois é, amigos, chegamos ao fim deste nosso trabalho. E, mais uma vez, convidamos você para dar uma olhada em nosso conteúdo no YouTube, no Daily Motio e no Facebook. E sintam-se à vontade para deixarem seus comentários e suas sugestões. Se gostaram, clique no joinha, curta o nosso trabalho e indique para os seus amigos. Isso, com certeza, nos ajuda. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo vídeo.